Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de UFA Champions League no PES 2016. Vamos já pra jornada, ah, rodada número 3 contra o Garanitova. Vocês já viram lá como está as tabelas dos jogos anteriores, então vamos lá para a partida. Deixa eu pegar a formação aqui. Tá, o marco o Messi esteja bom. Opa, aí sim, trio MSN completo. Tá, então bota, vou botar o chave aqui, no lugar do Douglas. Pedro também, vou botar aqui no lugar do Bartra, que ele tá uma setinha ruim. E, substituição automática. Ele tá flexível. Isso aí. Bora lá. Só tô jogando em casa, bicho. Isso é louco. Jim Beglin, por cima dele. Olá, Peter, e olá a todos que estão assistindo. Para mim, é um, é um real prazer estar aqui. Então, os jogadores e os oficiais, sejam altos para o Anthem. Esse ganho é alto, velho, deve ser um time genérico, velho. Nossa, dá só pela uniforme, dá pra ver. É isso aí, mano. Trio MSN, mano. Você já sabe a escalação, então vou pular essa parte. Vamos lá para o jogo. Caraca, titch. Galera, é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo aqui, porque... Teve altas interrupções aqui, o avaixo subiu, apitou. Telefone tocou. Minha mãe subiu. Aqui no quarto. Aí, teve altas tretas aqui. E a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. De marcar que dê tudo certo, velho. Nossa, velho. Neymar, não tem essa palhaçadinha, não, mano. Timezinho genérico não, rapaz, aqui é a Barcelona. Aqui é o Barça. A sobra direto pelo homem. É o topo gol, tá lá. Barcelona, agora é o topo gol. No tempo, o gol do gol. Os caras já mudaram, já, mano. Tá louco. Estão com dificuldades, né? Messi Nossa, conheço de novo Messi de novo Messi de novo Olá Olá Mentira Parei Não é Alves Boa Nossa Isso aí gente Fluindo o jogo Seguindo o fluxo Você tá ligado E está Nossa, o que que eu fiz Para fazer ali um triângulo, mano Peraí Já teve uma interrupção já, ó Ó Internet Explorer já tá Tá me irritando já, hein Eu não sei mais que desinstalar essa bosta E o cara gritou ali no chão, né? Luiz Suárez Passou na imagem de novo Nossa, muito forte Calma, gente, foi nada, foi nada Eu tô gritando, né? Olha lá, Luiz Suárez E aí Tá bom, o tenista Nossa Quase Pique Pique Que isso, mano Que isso, mano Ah, mano Samanete já tá Tá ficando biciada já, hein Daniel Alves É a segunda vez já, mano Olha lá Ainda É Um Que isso, mano Norte E você Dez Um 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 O maravilhoso Lionel Messi! Lionel Messi! Olha o Neymar ali. Deixou aquela de caí-caí, né? Tomou três pancadas e não caiu, ó. Minha, nossa. Milagre. Tá lá, Messi virou e bateu lá no canto. Tem jeito não, rapaz. Barcelona é Barcelona. Bom, esse segundo gol dá-lhes muito mais de comando e confiança agora. E eles deveriam ser capazes de levar isso daqui. E não adicionar a sua jogada, ou deixar de fechar. Certamente, eles vão manejar um ou outro. Bem jogado, ele viu isso vir. Tinha uma jogada. Tinha uma opção de route. Ruffinnell jogou agora. Ah, esse time é fraquinho, cara. É um time genérico. Não é para o trabalho mesmo, não. Ele colocou a bola azul aos seus pés. Opa! Foi a iniciativa, hein? Foi a iniciativa, hein? Opa! 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 Nossa, tá de boa. Nossa, esse cara caiu pra uma peça. Cortou? Meu Deus. O que está fazendo, Rakitic? Que isso, velho? E mais, e mais, e mais. Que isso? Que jogada do Rakitic. Desligo o Rakitic. Mentira. O cara com essas piadinhas. Nossa. Que isso, velho? Vocês viram, mano? Dá até medo agora. A cara de mal do maluco, velho. Viu, hein? Nossa, mas que jogada, hein? Grande gol. Corotou ali. Passou direto. Virou de novo. Bateu no cantinho. Tá lá. Mulherinho fraquinho, né? Coitado. Acabou o primeiro tempo. Ganhar 3 a 0 aí. Do time genérico. Tivemos aí 59% por causa de bola. Normal. Tá até baixo ainda. Sem problema não. Vamos lá. Vamos lá que tem mais gol ainda, hein? Boa. Passou o Suárez. Bateu. Nossa. O cara travou na hora. E ele deveria ter feito. Ele fez tão bem para explorar o espaço no meio. Não passa. Não passa. Lá no alto. Nó. Do nada, mano. Nó. Nó. Peguei. O Jawa. Ah. Dominou errado. Já saí correndo com a bola. Pega. 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 Mentira. Que eu vou sair com o goleiro, mano. Passa alguém? Na Neymar. Meu Deus. Ah. Que isso, Neymar? Que passo da Rakitic foi esse que tu perdeu, rapaz? Que isso, mano? Mas correu uma eternidade ali. Vai entrar o Cannon. Não. Saiu o Germanovich. Isso aí. Substituição ofensiva ou defensiva? Nunca saberemos. Foi falta? Esqueci do falta. Não fiz nada, porra. Pega, Piquet. Piquet. Tem que pegar, Piquet. Pega. Toma. Nossa. Pega. Pega. Seguindo. Isso, mano. Grande. Bravo, velho. Foi em dois tempos. Mas foi boa defesa, mano. Pega, Suárez. Pega, Suárez. Me deixa o cara passar, mano. Ah, vamos lá pra frente agora Segura esse pipoca aí, ô vacio Ah, fala sério, mano Que isso, mano Ah, não, mano Ah, não, vou até fazer um gol agora, mano Não fez raiva, não fez raiva Bando de vacio Mas sim, cara, eu ganhei a caneta, hein Mas sai pra lá, rapaz Sai para lá Tá, peraí Ah, bom Agora a escrava vai começar pela Sai fora, rapaz Não tem pelação, não Aff, mano Vamos fazer mais gol, gente Esse jogo tá fácil Isso Neymar Neymar tá brincando hoje Um outro time O que ele não fez nas partidas anteriores Ele tá fazendo hoje O que ele não fez nas partidas anteriores Ele tá fazendo hoje Clarce Sim, eu pensei que ele fez um grande uso desse upper body lá, e ele teria tentado um gol muito especial para manter isso. O que foi que fez os gols? Nem lembro mais. Ah, ele fez a trick. Mas quem fez o outro? Ah, foi o Messi, foi o Messi. Ah, então só falta o Suárez então. Mais uma substituição deles. O jogo está tranquilo para nós, parece que a gente não vai fazer a substituição tão cedo. Mas para enrolar o jogo mesmo. Não, isso não é o que ele queria. Sim, cara. Estão agredindo o Niesta hoje, mano. Boa, Mascherani. Mascherani está sumido, né, velho? Primeira vez que eu vejo o jogo, eu... Ah, fala sério, velho. Vão embora, vão embora. Vão embora, não vou nem mostrar reflectos sem o gol foi ridículo. Eu apenas acho que tinha muito o gol para assistir, vindo e olha para esses meninos que devem ficar indo em uma posição de balanço. isso aí na casa foi fora de novo a faculdade pelo outro não foi rastrito então eu tô viajando não chega você vai fazer uma agulha em mim não boa a visão eu já achei de gás ainda correndo para a tricc messi a cara me puxou uma pênalti Ah, que isso? Bem, eu acho que a oposição estava bem soltiva em criar um problema para eles Mas estava a fazer isso tão rápido e muito perto fez-lhes pagar Olha a chave, mano Mito Agora agora ele não vai pegar não Nossa, eu falei, mano, chave, mito Olha, Sérgio Busquets aí Fácil Falei ou não falei, mano? Falei a chave, mano, mito Olha lá Sérgio Busquets encontrou mais alto ali da turma Olha lá Olha lá, sim Vamos lá, dá tempo para mais um, dá tempo para mais um Mais um meu Onde vocês? Isso aí, bravo Chave Onde Chave? Onde Chave? Messi É Luiz Suarez Luiz Suarez Luiz Suarez Luiz Suarez Paulo Alvore Messi Meu Deus Ah Ah, mano Ele está rompendo Ele está rompendo Ele está colocando para o vinho Boa Acabou Não? Ah, agora sim vai Messi Ah, me deu muito errado Messi está cansadão também Boa 5x2 goleada aí, falei Cheiro de goleada Cheiro de goleada Destrução e Annihilation Que miserável Tá Barcelona 5x2 Arsenal 4x1 Wolfsburg PSG 4x0 Esparta Praha Fecha de Madrid 2x0 No Olympiacos Chelsea 4x0 No Groningen Fiorentina Pedro Porto 1x0 Benfica Benfica 3x0 No Pays Manchester City 1x0 No Sevilha Bayern de Munique 4x0 No Crudebet Lyon 1x0 No Liverpool Zenit 2x0 No Gain Real Madrid 1x0 No Basel PSV 4x1 No Brezin Dinamo Kiev 1x0 No Roma Juventus 4x0 No Gain E Borussia Passemos Chegando Grande Manchester 4x2 É Mas isso todo foi nosso mesmo Sem dúvida Tamo aí em primeiro Passamos o Arsenal E o Wolfsburg O Wolfsburg Tá em primeiro né Passamos o Wolfsburg Isso aí Tá aí A tabela Beleza? Bom galera Tamo ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like aí E favorito Pra ajudar na divulgação E também Os canais parceiros Na descrição Beleza? Inclusive o APS Gameplay Que tem uma semelhança aí comigo no canal Que faz gameplay de PS 2016 Beleza? Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Valeu Falou E até a próxima Fui! Yeah! Tchau! 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 Tchau!